Querida comunidade acadêmica, desejo que todos estejam bem e estejam em paz. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, estamos vivendo tempos de coronavírus. Entretanto, eu não poderia deixar de vir até vocês e prestar os meus agradecimentos, a minha gratidão por esses quatro anos à frente da gestão. Foram quatro anos muito produtivos, de muitas realizações em todas as áreas, na área de infraestrutura, construímos muito, na área de cursos novos, na área pedagógica, extensão, pesquisa, governança, enfim. Foram quatro anos extremamente profícuos, extremamente bonitos, extremamente colaborativos. Agora, esse ciclo se encerra. Estamos iniciando uma nova gestão. A gestão do professor Zé Carlos, a gestão do cuidado e da integração. Nós ficamos muito felizes e agradecidos a toda a comunidade por terem escolhido o professor Zé Carlos para o próximo quadriênio, para conduzir o Instituto Federal no próximo quadriênio. Tenho certeza que ele fará uma excelente gestão. A gestão da integração e a gestão do cuidado. Zé, a bola está contigo. O bastão, com muita alegria, muita saudade de todos vocês, muita saudade da gestão, mas com muita alegria, tendo certeza que a gestão do Instituto Federal está em muito boas mãos. Nós não poderíamos deixar de fazer essa transição. E, graças a Deus, uma transição maravilhosa na Mais Santa Paz, uma transição extremamente colaborativa. E, por causa do coronavírus, da Covid-19, nós não vamos fazer, neste momento, aquela grande cerimônia, mas, ao mesmo tempo, nosso coração está em festa. Porque sabemos que todos vocês estão em casa por um motivo nobre, um bom motivo. Vocês estão se cuidando para que essa situação passe logo. Nós possamos voltar mais fortes, mais saudáveis e mais felizes para o próximo quadrilhão. Feliz Instituto Federal de Pernambuco!